Vamos mudar de assunto? Pra falar, voltar a falar sobre a partida entre Flamengo e Bangu, o repórter Douglas Magalhães vai chegar aqui conosco de novo, com mais informações. Ele está nesse momento... Cadê o meu TP? Meu TP dormiu? Muito bem, obrigado, viu? Ele está com o presidente da Federação Carioca de Futebol nesse momento. Douglas, bom dia! Chega aqui, agora sim! Muito elegante Douglas Magalhães estar, viu? Bom dia, Douglas! Mais uma... Bom dia pra você mais uma vez. Eu estou aqui com o Rubens Lopes, presidente da Federação Carioca de Futebol. Afinal de contas, hoje teremos jogo da rodada do Cariocão aqui no Batistão. Bom dia, Rubens! Bom dia, bom dia a todos! A expectativa é muito grande pra hoje a noite? Eu acredito que sim, e a população está dando demonstrações disso. O torcedor está inundando a cidade na expectativa de que possa assistir um bom espetáculo. E eu quero agradecer aqui a oportunidade do governo, do Estado, a oportunidade que nos foi dada pela Federação Local, presidida pelo meu amigo Milton Dantas, e fazer um jogo do Campeonato Carioca aqui, em Aracaju. Agradecer ao presidente do Flamengo e ao presidente do Bangu, ou seja, ganha o futebol, ganha todo mundo. A dinâmica do futebol é essa, não é? Hoje os clubes, grandes clubes de futebol, estão rodando o país. É, nós na realidade, sem nenhuma pretensão de soberba, longe disso, mas o Campeonato do Rio de Janeiro é um campeonato, vamos dizer assim, nacional. Os clubes estão rodando o país, várias das partidas estão acontecendo em diferentes capitais, e isso é bom pra todo mundo. Isso é bom, eu acho que pra quem assiste, isso é bom pra quem participa, os clubes que participam, isso é bom pro torcedor que consegue em loco, ao vivo e a cores ali, presente, estar perto do seu ídolo, que nem toda hora tem essa oportunidade. E de forma, como eu disse antes, ganham todos. Esse ano o Campeonato Carioca promete ser bem movimentado, afinal de contas, tem o Botafogo aí investindo, tem o Fluminense, o próprio Flamengo, e a turma vai pesada. É, nós temos uma felicidade, a cidade do Rio de Janeiro é a única cidade do mundo que tem quatro grandes marcas, né? Quatro grandes marcas. E eles estão investindo, e existe aí a pretensão, todo mundo quer ser campeão. E quando nós temos quatro grandes marcas, então a coisa fica muito mais acirrada, muito mais interessante, e o que torna o campeonato mais atrativo, em busca da vitória, e até, por que não dizer, um pouco satisfeito pela não conquista do outro, né, do seu adversário. Bom, então, vamos conversar com o Miltinho. O Miltinho é o presidente da Federação Sergipano do Futebol, parceiro do Sistema Atalá de Comunicação, afinal de contas, nós transmitimos os jogos do campeonato Sergipano. Miltinho, bom dia, Miltinho. Bom dia, Douglas, bom dia ao presidente Rubio Lopes, nos nossos agradecimentos pela confiança depositada aqui no nosso estado, na nossa pessoa de poder trazer o Flamengo versus o Bangu para o dia de hoje aqui em Aracaju. Bom dia, Aline, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia a quem está nos assistindo agora, neste momento. Então, a gente só queria agradecer aqui a confiança do presidente Landim, do presidente do Bangu, do presidente Rubinho, o apoio do governo do estado, o apoio da prefeitura, que está dando total segurança a todos que chegaram aqui. Desde a semana passada, nós já temos informação, que nós já temos gente aqui, desde a semana passada, para assistir esse jogo de hoje. E mais pessoas irão chegar de outros municípios, de outros estados, a exemplo aqui de Alagoas, da Bahia. Então, veja como movimenta a cadeia econômica aqui no nosso município, um evento da grandiosidade dessa. Eu estava falando com o Rubinho aqui em off, quando eu saí do Batistão ontem, após o jogo da Bahia na Esporta, eu passei por aqui pela Orla da Atalaia, e na porta do Hotel do Flamengo ainda se encontrava mais de mil torcedores, já em altas horas da noite. Então, veja a paixão do torcedor pela sua agremiação. E a gente, trazendo esse jogo aqui para Aracaju, está proporcionando, talvez, uma oportunidade ímpar desses torcedores poderem assistir um jogo do Flamengo. Nós sabemos que o Flamengo manda o seu jogo lá no Rio de Janeiro e em outros estados pelas competições nacionais. Então, fica difícil e caro para que o torcedor se desloque de Aracaju, de João Pessoa, de Natal, para assistir o seu time do coração. E a vinda do Flamengo está proporcionando essa condição a esses torcedores menos favorecidos de assistir o jogo da sua agremiação aqui no município de Aracaju. Então, isso é muito importante para nós e gratificante. O Flamengo tem oito anos que jogou aqui no Aracaju e está retornando agora. Então, só agradecimento ao presidente Rubi Lopes por estar oportunizando essa condição aos torcedores menos favorecidos do Flamengo em todo o Brasil, não só em Sergipe. O Flamengo já jogou esse ano em Belém, em Manaus, em Natal, em João Pessoa. Agora, em Sergipe, o Vasco da mesma forma, o Botafogo, em outros estados. Então, isso é muito importante para o futebol brasileiro. Ok. Presidente Miltinho, muito obrigado. Para encerrar com o presidente Rubens. Nem Moça Bonita, nem Maracanã. Hoje é dia de batistão. Hoje é dia de batistão. Aliás, Moça Bonita e o Maracanã são batistão. Uma boa sorte para o senhor. Obrigado, Igual. E que todos compareçam e torçam em paz. Paz no futebol, isso é o que nós pretendemos. E deixem que eles em campo resolvam. Miltinho, o que é que eu assentar? Não, o Rubinho tem uma particularidade, assim como eu. O Rubinho hoje é presidente da federação, mas o Rubinho já foi presidente de clube. Assim como eu, fui presidente do Confiança. O Rubinho foi presidente do Bangu, por duas gestões, como eu também, duas gestões à frente do Confiança. Mas a gente, quando assumiu a federação, claro que nós continuamos torcendo pelas nossas aglomerações, mas pensando no todo, no coletivo. Boa sorte para o Bangu também. E para todos nós. Um abraço e que tenhamos um bom jogo. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Douglas. Obrigado pelas informações. É isso. Os presidentes unidos aí para esse grande espetáculo. Gente,